Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto me entregar Te mostrar todo o meu sentimento Já tentei mas te esquecer não dá Você vive em meu pensamento Xa-la-la-la-la Como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Quero tanto te amar Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor que eu guardo em meu peito Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Eu quero te amar, te amar, te amar Para de brincar com meu coração Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no